Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu resolvi trazer um vídeo pra vocês que eu sei que vocês gostam, porém faz muito e muito tempo que eu não trago pra vocês, que é uma semana com o meu cabelo na real, pra vocês verem como é acordar com piques, né, com cabelo assim que precisa refazer o corte, não sei se eu vou cortar o cabelo essa semana, enfim, vocês vão ver, vai ser uma semana que eu vou mostrar na realidade os cuidados que eu tenho com o meu cabelo, e também os não cuidados que eu tenho com ele, eu vou começar por hoje que é domingo, então eu vou mostrar tudo pra vocês, agora eu vou lavar meu cabelo porque assim, gente, tá um calor que assim, não tá escrito, tá muito, muito quente, então eu vou aproveitar e tomar um banho, e vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou estar usando Bom gente, e de produto eu vou estar usando esse shampoo e esse condicionador de seda by Gabi Oliveira, ela é influenciadora digital, ele, gente, é pra cabelo crespo, tá, porque ela tem o cabelo crespo, ele possui, gente, o óleo de marula e a manteiga de karité, tá, tanto o condicionador quanto o shampoo também O condicionador, gente, ele promete hidratação e ultramacieis, já o shampoo, ele promete limpar sem ressecar e nutre o cabelo, então vamos ver, ele é padrão da seda, é 325ml, ó, então meio legal, comprei porque eu fiquei curiosa pra testar Então é isso, gente, vou tomar manha depois que meu cabelo secar e eu vou mostrar pra vocês o resultado da finalização e mostro também o produto que eu vou estar usando pra finalizar meu cabelo hoje, tá Bom, voltei, meu cabelo já tá seco, eu finalizei com esse aqui, ó, de seda by Gigri Gil, que é para cabelos ondulados, tá, mas super se deu pro meu cabelo e agora eu vou vir com um olhinho, qualquer olho, tá, não vou mostrar que marca porque não interfere muito Vou pegar bem pouco, espalhar aqui e ir quebrando durinho que o creme deixa no cabelo Então foi esse os cuidados de hoje e bora lá pra segunda-feira Bom dia, gente, segundou, agora são 7h20, eu tô me arrumando pra ir pro curso, a gente vai de moto Então eu não vou fazer nada no meu cabelo porque eu vou botar o capacete e o capacete vai bagunçar, mas eu queria mostrar pra vocês assim que meu cabelo acorda Como ele tá desse tamanho, gente, ele acorda bem amassado, mas ó, super definido por causa do creme Então eu não vou ativar os cachos nem nada porque eu vou colocar o capacete Mas dependendo do estado que ele chega lá, eu mostro pra vocês o que eu vou fazer, mas eu já adianto que eu não levo nada, nenhum produto, nenhum óleo Porque eu tenho medo de derrubar na bolsa, principalmente óleo E eu uso mesmo as mãos para ir amassando e dando a forma pra ele E vamos ver como ele vai se comportar depois do capacete Cheguei no Senac e fui correndo pro banheiro, não falei porque tinha mais pessoas no banheiro Mas é assim, gente, que eu faço a minha revitalização sem óleo, sem nada Eu vou mesmo arrumando com as mãos, amassando, tentando dar um volume a mais E é assim que eu faço no meu cabelo quando eu vou de moto pro curso Bom dia, terça-feira, terça ou por aqui, gente Hoje já são 8 horas, eu não vou pro curso porque eu preciso ir no dentista E aí, gente, eu não ia nem mostrar o meu cabelo pra vocês porque eu tava pensando em lavar hoje Porque eu queria gravar tipo um spa, só que o meu marido marcou barbeiro hoje às 7 horas da noite Então hoje a gente vai cortar o cabelo para a minha alegria Então eu nem vou lavar e nem vou tentar revitalizar muito bem Porque vai ser só produto jogado fora, né, porque eu vou cortar Mas eu vou vir com o meu óleo de sempre, que é um reparador de pontas Que vai fazer assim, anos que eu tenho ele Põe só uma gotinha mesmo, ó, bem pequenininha, não sei nem se dá pra vocês verem Espalha aqui, hein E aí sim eu venho arrumando conforme eu gosto de usar Então, gente, é assim que ele fica, ele já tá começando a ficar mais frisado Porém, eu não vou lavar hoje porque eu vou cortar ele como eu acabei de falar pra vocês E se eu resolver fazer alguma coisa e tiver alguma mudança de planos Eu apareço aqui novamente, tá? Bom, não se assuste porque eu acabei de cortar meu cabelo e é assim, gente Eu saio sem nenhuma dignidade do barbeiro É, agora são 9 horas, então assim eu só vou lavar meu cabelo Só vou passar shampoo e o condicionador, não vou finalizar Vou deixar pra finalizar, é... Amanhã que é quarta-feira eu vou usar esse shampoo aqui, ó Que foi o mesmo que eu usei no domingo Que é esse de seda by Gabi Oliveira Gente, eu não gostei desse shampoo, não Aqui ele fala que limpa sem ressecar e nutre o cabelo Porém, no meu cabelo eu senti que ele limpou até demais Mas aí, como eu comprei, né, eu vou usar até o final desse produto aqui Então é isso, gente O corte que eu fiz, gente, é exatamente o corte desse vídeo Que vai estar aparecendo aqui nos cards E também aqui no bloco de informação Mas é isso, gente, amanhã então eu finalizo meu cabelo com vocês, tá? Bom, gente, já é quarta-feira, já é outro dia Como eu falei pra vocês ontem, acabou que não teve curso Que assim, pra mim foi muito, muito bom que eu consegui adiantar algumas coisas que eu tinha pra adiantar E ontem eu só mostrei pra vocês o shampoo que eu usei pra estar lavando meu cabelo, né? Eu esqueci de mostrar o condicionador, mas eu usei essa máscara aqui de 3CM Ela, gente, é como se fosse uma máscara voltada para pré-pull Porém, entretanto, todavia, eu tava cansada Eu tava assim, querendo logo tomar banho e lavar meu cabelo E eu acabei usando essa máscara aqui como condicionador E ela é muito, muito boa Ela desmaia, o cabelo já tem resenha dessa linha aqui no canal, tá? E outra coisa, eu falei pra vocês que ela é voltada para pré-pull Porém, eu não uso somente ela como pré-pull E pra finalizar meu cabelo aqui com vocês Eu vou usar esse aqui da Yami Gente, o tempo mudou, tá mó chuva E se tiver algum barulho, então me desculpa Mas o tempo deu uma virada Eu vou estar usando esse creme aqui E aí eu vou finalizar aqui com vocês E quando meu cabelo secar, eu vou mostrar o resultado da finalização E também fazer um 360 Pra que vocês possam conferir como ficou o corte Eu vou estar olhando aqui pra baixo Porque eu tô com o espelho Ó, peguei essa quantidade aqui de creme E vou espalhar em todo o cabelo Bom, já finalizei aqui o cabelo Vou esperar ele secar E aí eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Bom, gente, meu cabelo já secou E assim, não gostei do resultado da finalização Eu não sei se eu comentei com vocês nesse vídeo ainda Eu acho que eu ainda não comentei Foi em outro Que assim, gente, eu tô numa fase Que eu e meu cabelo, a gente não tá se dando bem Assim, ele tá tendo muita vida própria E eu até tava pensando em deixar meu cabelo crescer Porque assim, gente Eu tô finalizando Ele não tá ficando do jeito que eu quero E aí, como que eu vou disfarçar Sendo que não dá pra fazer um penteado Mas aí eu pensei Ah, não, não vou ter passeio de deixar crescer Não quero deixar crescer E aí eu cortei E assim, a culpa não é do creme, tá? Esse creme é muito bom Inclusive, já tem resenha aqui do canal Desse creme aqui da Yami, tá? É realmente aquela fase Quando, tipo assim, o teu cabelo Ele bate o pé E ele quer ficar do jeito que ele quer O meu cabelo tá nessa fase Eu vim tirando o durinho Com esse óleo aqui Que eu já mostrei pra vocês Ó, que faz muito tempo que eu tenho ele E agora eu vou fazer um 360 Pra que vocês possam ver o corte Não sei se vocês conseguiram reparar em vídeo Mas os cortes anteriores Eu tinha subido o degradê Eu não tinha deixado esse contraste aqui Mais raspadinho E aqui com mais cabelo Eu tinha subido tudo E eu tava sentindo falta, assim De um charme Não sei Eu não tava me identificando Com os últimos cortes Mas mesmo assim Eu tava cortando E aí eu comecei a fuçar aqui mesmo No canal E vi o vídeo De eu cortando o cabelo Que eu havia gravado pra vocês E eu pensei Cara, eu vou cortar desse jeito E assim, gente A única diferença daquele corte Pra esse corte de hoje É que aquele corte Naquele dia eu fiz o risco Já hoje, dessa vez Eu preferi não fazer o risco Eu acho que não faz muito sentido Comigo agora Mas eu gostei Eu acho que ficou um charme E super gostei Eu sempre gosto do corte Assim, gente Depois de três dias Eu tô amando o corte É, eu amei o corte Tá, a questão aqui É realmente o meu cabelo Que eu não sei o que ele tem Assim Não tem muito o que eu fazer, né E foi esse, gente A nossa quarta capilar por aqui E eu encontro vocês Amanhã na quinta-feira, tá? Bom dia, gente Quem tô por aqui E é assim como Meu cabelo acordou, gente O day after Eu achei, gente Sinceramente Que ia acordar bem pior Mas graças a Deus, não Não vou revitalizar Como eu havia mostrado Pra vocês com óleo Porque assim, gente Sábado Eu vou ter um compromisso Então eu vou deixar Pra lavar meu cabelo Amanhã na sexta Então eu não vou fazer Nada no meu cabelo hoje Só vou pegar minhas mãos mesmo E dar uma puxada Uma ativada Aqui nos cachos Aí ele fica assim E também ele vai bagunçando Conforme o dia vai acontecendo Tá? Então o quinto Foi desse jeito E amanhã eu mostro certinho O que eu vou fazer com ele Quais produtos vou estar usando Pra higienizar, né? Na lavagem E também na finalização Então até amanhã Bom dia, gente Sextou por aqui E é assim que o meu cabelo Acordou hoje Sinceramente Eu achei que ele ia acordar Bem mais bagunçado E até mesmo mais frisado Mas como eu falei pra vocês Ontem, na quinta-feira Amanhã, sábado Eu tenho um compromisso Então eu vou lavar meu cabelo hoje E vou levar vocês pro banho Pra vocês acompanharem A minha higienização, tá? E aí tá eu enxaguando O meu cabelo E uma dica, gente Muito legal Que eu gosto muito de fazer É toda vez que eu vou usar O shampoo no meu cabelo Eu não tiro O excesso de água O shampoo que eu vou estar usando Vou estar mostrando pra vocês É esse aí Da Salon Line O Hydra Original Ele é pra cabelos ressecados Crespos Alisados E relaxados Não é o meu caso Porém, gente Eu amei Eu achei que ele é um shampoo Super hidratante E eu coloquei muito aí Na minha mão, tá? Você não precisa usar Toda essa quantidade É que eu me empolguei E acabei botando demais E aí eu vou aplicando Em todo meu couro cabeludo Certificando que eu tô Higienizando bem E usando aquela dica lá Que eu falei De sempre Pôr muita água no cabelo Não tirar o excesso E aí, gente Vocês conseguem perceber Que eu vou Esfregando o meu couro cabeludo Usando as pontas Dos meus dedos E não as unhas Enxago Tiro todo o excesso E vou aplicando A máscara de tratamento Que vocês estão vendo Que é essa da 3CM Como vocês estão reparando aí Ela é uma máscara De pré-puma Gente, eu uso ela Como máscara de tratamento Normal Eu gosto muito dela Assim Sem palavras Ela tem uma textura Bem gostosa Bem do jeito que eu gosto Aí eu pego Uma quantidade boa Razoável E vou aplicando Em todo o meu cabelo Eu tento tomar cuidado Pra não aplicar No meu couro cabeludo Mas assim, gente É um pouquinho difícil Com o tamanho de cabelo Que eu tenho, né E aí eu venho Luvando bem Massageando Meu couro cabeludo E aí, gente Eu vou deixar 10 minutinhos Ela agindo no meu cabelo Enquanto eu vou Me ensaboando Terminando o meu boi Bom, passado os 10 minutos Eu venho enxaguando Tirando todos os resquícios De produto E aí eu venho Com o condicionador Eu vou estar usando O mesmo da duplinha Do shampoo, né Que é esse Hidra Original Hidratação Profunda Gente, uma coisa também Tá Diferente do shampoo Já a máscara de tratamento E o condicionador Eu gosto sim De tirar o excesso Pra que a ação Seja mais efetiva, né A ação da máscara E também do condicionador Aplico ele em todo Meu cabelo Também tentando Não aplicar tanto No couro cabeludo Mas isso, gente Eu já abri mão E eu gosto de ficar Massageando por um minuto Depois eu enxago tudo E tiro tudo No meu cabelo Bom, gente Já finalizei meu cabelo Eu não mostrei pra vocês Porque pensou na correria Mas eu vou mostrar Os produtinhos que eu usei Inclusive, é a primeira vez Que eu junto Esses dois produtos Vamos ver o resultado Quando ele secar Eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar Os finalizadores que eu usei, tá Bom, de creme Eu usei esse aqui Deuceve O 3 em 1 Creme Milagroso Eu já tenho resenha aqui no canal Inclusive, eu super gostei dele E também usei Essa gelatina aqui Da Soul Power Ela é super volumão Peguei da minha mãe E eu nunca tinha misturado Esses dois, gente Vamos ver se vai dar bom, né Bom, gente Meu cabelo secou E eu simplesmente esqueci De voltar aqui Pra mostrar pra vocês Agora já são Assim que pouco Eu vou tomar banho E aí que eu lembrei Que eu falei assim Pô, meu cabelo secou Eu não mostrei pras meninas Como ficou Gente, pasmem Tá esfriando demais aqui Assim, de noite E de manhã À madrugada É muito frio E, gente Como eu havia falado pra vocês Foi a primeira vez Que eu fiz aquela misturinha Do creme da Euseb Com aquela gelatina Da Salon Line Gente, super gostei Eu nem ativei tantos cachos Porque como eu não ia sair tanto Então não tinha pra que ele Ficar assim Tão bonito, né Então eu vou deixar pra bagunçar Mais amanhã mesmo E por aquela gelatina Da Salon Line Ser voltada pra volumão Gente, quando ela seca Ela não deixa o cabelo Duro, esturricado Ela deixa um toque Muito macio Meu cabelo tá muito hidratado E eu tô curiosa Pra ver o day after Dessa finalização amanhã E vou fazer um 360 Pra que vocês consigam ver melhor O resultado da finalização de hoje Olha, gente Ficou muito bem definido Muito, muito mesmo Como eu falei pra vocês Eu não vou bagunçar agora Porque eu vou deixar Pra bagunçar mesmo Amanhã Cara, eu tô muito, muito surpresa E outra dica também, gente Sempre que eu vou tomar banho Eu gosto de usar Uma toquinha Pra proteger o cabelo da água Principalmente Quando eu vou tomar banho Na água quente Porque o vapor Acaba causando mais frizz No nosso cabelo Então eu gosto de botar Uma toquinha, ó E ir pro banho E foi esse O sextou por aqui Amanhã eu volto Pro último dia da nossa semana Com meu cabelo pix Bom, gente Sábado por aqui É o último dia Da uma semana Com meu cabelo Na real Esse, gente Foi o day after Assim que eu mais gostei Desses dias Sério Eu amei a combinação Do creme da Elceve Com aquela gelatina Da Salonline Que é pra volume Gente, eu amei Meu cabelo tá muito, muito macio E sem contar assim, gente Que foi o melhor Day after Eu acordei Fui arrumar casa Deixei meu cabelo Ir acordando Como eu sempre falo Pra vocês Que eu gosto de estar fazendo E aí eu fiz Como eu sempre mostrei Nos dias anteriores, né Peguei o óleo Amassei meu cabelo E fui ativando os cachos E assim, gente Tá muito, muito Muito bonito Sério Eu amei esse day after Então, gente Foi esse vídeo de hoje É o intuito De eu fazer esse vídeo Assim, de uma semana Com meu cabelo Na real É pra vocês verem Assim, gente Que Nem sempre Meu cabelo Eu tô satisfeita Com meu cabelo E às vezes Vocês vão estar vendo Aí esse vídeo E tá falando assim Cara, ela tá falando Que o cabelo dela Não tá legal Mas assim Tá impecável Tá bonito E é pra vocês verem Que tipo assim O que às vezes Tá bom pra vocês Não tá bom pra mim E o que tá bom pra mim Às vezes não vai tá bom Pra vocês E cabelo é assim, gente Cabelo ele tem vida própria Principalmente cabelo cacheado Tem dias que eles estão assim Querendo arrasar Que você não tem nada Pra fazer Ele tá arrasando E tem dias que você vai querer Que ele esteja arrasando E ele simplesmente Não vai tá Dá vontade de chorar Dá muita vontade de chorar Dá vontade de raspar o cabelo Dá vontade de fazer Mil e uma coisas no cabelo Mas é a vida, né gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se por acaso você ainda não é inscrito E claro Compartilhar esse vídeo Com a sua amiga Que me ajuda demais Agora, gente Eu tenho aqui Porque eu estou atrasada Um grande beijo Fim com Deus E até o próximo vídeo Aqui no canal, tá Tchau, tchau 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 Tchau